E aí, no... Alô Florianópolis, estamos chegando, hein? Diretamente de Curitiba, no Fumuzapa, na maneira Broaddent, e estivemos aí no dia 24 de setembro. De tarde, para você que ela está fazendo para você, e chegue mais. A gente vai estar no Bourbon Street, no Festival Floripa, quero ver você lá, hein? Produção, será no Largo da Alpândega, você será taxado. Sous-titrage Société Radio-Canada